Olá, amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje falaremos sobre a emocionante história da freira que faleceu sorrindo e pode se tornar a próxima santa da Argentina. Queridos irmãos, prestem muita atenção, pois este relato é realmente tocante. Cecília Maria Sanches Sorondo nasceu em 5 de dezembro de 1973, em São Martins, localizado na Argentina. Segundo a filha de uma família com 10 irmãos, Cecília era conhecida por sua sociabilidade, espontaneidade e felicidade. Sua vida foi marcada por uma profunda amizade com Cristo e amor imenso pelo próximo. Dedicada à oração e à vida contemplativa, Cecília também tocava violino e era conhecida por sua gentileza e sorriso constante. Cecília sentiu um chamado para ingressar no Carmelo, iniciando no mosteiro da encarnação em Ávila. Em seus escritos, ela descreveu essa experiência como um momento de intensa reflexão e dor, relatando. Passei no Carmelo de Corpos Cristos, desfrutei da vida, mas senti que não era onde deveria estar. Com tanta dor e escuridão da minha alma, parti com a ideia de que a vida carmelita tinha sido uma ilusão. Convencida que o chamado que sentia em seu coração era ilusão, Cecília decidiu retornar para sua família em tédio. No entanto, por mais que tentasse, não conseguiria tirar o Carmelo de seus pensamentos. Seus pais sugeriram que ela escolhesse uma profissão antes de voltar ao Carmelo, e assim Cecília optou por estudar enfermagem, considerando isso de grande presente de Deus, por lhe permitir ajudar os doentes e os que sofrem. Com o tempo, a certeza de sua vocação se fortaleceu. Cecília Maria mencionou que seu intenso desejo era amar e ser amada, e conduziu de volta ao Carmelo, onde se dedicou totalmente a Cristo. No dia de sua profissão solene, em 7 de junho de 2003, ela expressou claramente quanto esse desejo foi fundamental para sua decisão em consagração. A mulher é a alegria de seu marido, você deve ser a alegria do seu Deus, e terá seu Deus por causa de sua beleza. Ela conhecia bem a sua limitação e fragilidade, que lhe causavam sofrimentos, mas aos poucos descobriu o caminho da obediência serena. Em suas palavras, o caminho de transfiguração me levou a aceitar humildemente meus limites e descobrir Cristo exatamente neles. Em 11 de dezembro de 2015, irmã Cecília foi diagnosticada com câncer na base da língua. A progressão da doença foi rápida e severa, agindo a sua internação hospitalar. Apesar das dificuldades, ela continuou firme em sua oração, e aceitou com resignação o sofrimento que enfrentava. Convicta de que o encontro com Deus estava próximo, em seus escritos ela descreveu como dedicou seus esforços à unidade da ordem carmelita na Argentina, da igreja e do Papa, com grande paz e alegria. Mas não fui eu, foi a graça de Deus que me fez refletir as palavras de São Paulo. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Devido à gravidade de sua doença, ela precisou de tratamento a laser, altamente invasivo, e quimioterapia, sendo transferida para Buenos Aires, no Carmelo de Eliseu, onde foi recebida com muito carinho e generosidade. Embora fosse doloroso não poder retornar à sua amada comunidade, ela rezava e pedia ao Senhor que guiasse através do sofrimento da cruz. Ela nunca estava sozinha, sempre contando com a presença de suas irmãs carmelitas, além de suas famílias e amigos, que a apoiavam com oração e a proximidade constante. Ela disse em seu escrito, estou muito feliz por sentir-me movida pelo trabalho de Deus quando sofro, entre tantas pessoas que rezam por mim. A alegria que ela experimentava era sempre acompanhada por profundo estado de oração. Sempre tinha oportunidade, vestia seu hábito, para participar da missa na capela do hospital, vivenciando a cerimônia com a imensa devoção que caracterizava sua vida anterior no Carmelo, de Vila Poirão, em Buenos Aires. Mesmo enfrentando uma doença debilitada, irmã Cecília manteve sua lucidez, ainda que não pudesse falar nos últimos meses. Seus gestos dedicados durante cada missa testemunhavam sua atenção e fervor, especialmente quando as orações dos fiéis, incluía intenções pelos enfermos e a expressão em seu rosto irradiava a gratidão e serenidade, refletindo a expectativa de encontrar aquele que o dedicou à sua vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em um pedaço de papel, ela deixou registrado seu último desejo. Pensei em como deveria ser meu funeral, primeiro uma pequena e intensa oração, e depois uma grande festa para todos. Não se esqueçam de orar, mas também não se esqueçam de celebrar com grande felicidade. Ela enfrentou sua doença dolorosa com um sorriso que refletia sua entrega ao amor incondicional de Cristo e de todos aqueles que amavam seus testemunhos. As imagens de seus últimos dias espalharam pelo mundo, destacando seu sorriso único até a sua morte em 23 de junho de 2016, em Buenos Aires. Queridos irmãos e irmãs, é essencial que nessa mensagem que Cecília quis nos transmitir, encarar o chamado do Papa Francisco para todos os membros da Igreja viverem plenamente, abraçando a alegria do Evangelho, encontrando significativos em nossas vidas, até o fim, através do compromisso com o sacrifício pessoal. A trajetória rumo à santidade de Cecília Maria da Santa Face está apenas começando. A assinatura do édito pelo arcebispo Dom Sérgio marcou oficialmente a abertura de sua causa de canonização, um passo significativo que reconhece sua profunda espiritualidade e exemplo de fé. Agora, a Arquidiocese de Santa Fé, de Vela Cruz, trabalha na coleta de escritos e testemunhos que ilustravam a vida e virtude da irmã Cecília. Esse processo meticuloso inclui uma análise detalhada dos documentos e depoimentos, além de confirmar a ocorrência de milagres atribuído à sua intercessão. Este processo será concluído com a avaliação e aprovação pelas autoridades eclesiásticas competentes, incluindo a Congregação para as Causas dos Santos e, por fim, o Papa. A dedicação e a fé da irmã Cecília Maria da Santa Face continua a inspirar muitos. Seu legado e amor e devoção permanece vivo, e agora se reflete na jornada que pode levar à sua canonização, com apoio à oração dos fiéis. Serva de Deus, irmã Cecília Maria, rogai por nós. Se você gostou desse vídeo maravilhoso, deixe seu like, compartilhe e veja também outros vídeos no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e venha fazer parte dessa linda família de luz. Que Deus abençoe todos vocês.